Boa tarde, tá começando mais um Gente que Faz a Diferença e hoje a gente vai falar com um guerreiro que vai vir através desse aplicativo aqui, ó, do Uber. Tá chegando aqui já o carro dele, olha aí, acaba de chegar aqui o rapaz que tá driblando a crise do país, trabalhando de forma honesta. Eu vou falar com ele, Negresco, boa tarde, Negresco. Boa tarde, boa tarde a todos, tranquilo, tranquilo. Tudo bem, Negresco? A gente tava falando aqui que você tá trabalhando aí de forma honesta, o carro é seu, né? Aqui no microfone, tudo bem, deixa pra lá. E aí você tá trabalhando no Uber e tá ganhando um dinheirinho legal, Negresco? Porra, não tô ganhando fortuna, tá ligado? Mas tá dando pra dar uma elevada, porque, porra, não tô no só esse aplicativo também não, tem outro aplicativo também, que tem 99 taxis também. Ah é, tem outro? Negresco é mentira. Ah, olha ali, tem uma cliente aqui. Dona Kami, chega aí. Vem pra cá pra gente falar com você, como é o nome dela? Dona Kami. Deve ser de Camila, né? Boa, acho que é. Então vem pra cá, dona Camila, tudo bom, boa tarde. E aí, bom motorista? Excelente motorista, eu gosto muito de viajar com o Negresco, sabe? O bom é que ele sempre me devolve os pertences esquecidos das outras pessoas, então eu fico muito feliz com essa honestidade, né? Eu dou cinco estrelinhas pro Negresco. Olha, cinco estrelinhas, obrigado, né, Camila? A vida é até 10, a vida é até 10. Mas eu tinha que deixar mostrar os aplicativos também. Tem mais, tem mais aplicativo, hein? Sem merchan, sem merchan. Esse aqui é o Spotify também, que eu uso também. No caso é Cabify. Pô, é que eu não sei se é esse bagulho de inglês, não... Tudo bem, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Quem é do Cabify? Olha aí. Olha. O melhor cliente. Qual o seu nome? Gabriel, é 2L e Y, não tava botando a legenda. Ah, que legal, bom motorista. Ah, o Negresco é ótimo, é só lá com ele, né? Ele é maravilhoso, sempre deixa umas balinhas frigelinhas pra nós chupar. Até mais que isso, até mais que isso. Ah, obrigado, Ana Gabriela, muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu mostrar também aqui, que quando está de antemão aqui, eu também sou motorista particular também, se você tá precisando aqui, pode me chamar também de qualquer pessoa, tá ligado? Inclusive é aqui de meu amigo Paulinho, 24 horas, que eu tô pra mostrar aqui. Oi, Negresco, olha o bagulho, irmão. Eu acho que ele não gostou muito de ser filmado, tudo bem? Seu Paulinho, é só entre a gente, só. Bagulho de cultura, bagulho de cultura. Tá tranquilo então, ó, meu nome é Paulinho, 24 horas, tá ligado? Trabalho com o Gatonete, sou vendedor de milícia. Milícia, eu sou da milícia. Milícia, eu sou da milícia? Não, milícia, milícia. O que você tá ali, milícia, que as mulheres usam? Ah, tá. E é bom o motorista, seu Paulinho? Isso aí, rapaz, é bom, rapaz, isso aí é o melhor que nós temos, é pra tudo quanto é lugar, o maluco é rápido, rapaz, parece que tem um avião na terra. O maluco é sinistro mesmo, rapaz, vou te falar. Faz gávea pro Campo Grande 15 minutos, meu parceiro. Gávea pro Campo Grande 15 minutos? Isso aqui, ó, pega, vira um barquinho, ele vai pelo mar. Olha, eu vou te falar que quando o senhor abriu aqui eu pensei que era kit guys, hein? O cara assinou, o cara é do crueldade purinho, o cara é da milícia, agora eu tô deixando lá, que eu tenho outra linha pra abrir aí, que a correria não pode parar, tá ligado? Mais um trabalho aqui do Negresco, olha aí, vamos ver o que que é agora. É 875, o Cascadura Campo Grande, pô, não pode perder a oportunidade, né, galera? Olha aí, 875, o Cascadura Campo Grande aqui, ó, vaga sentada aqui, ó, senhora, pode ir aqui, senhora. Senhora, tem vaga aqui, ó, que pode botar a moça do Guarabara aqui. Olha aí, esse é o Negresco, mais um, gente, que faz a diferença. Fala galera, Alan Ribeiro na área, pra deixar o recado aqui, que hoje estreia o programa que eu estou apresentando na TV Brasil, o Viralizando, não vai perder 9h15 da noite. O programa vai falar sobre um monte de coisa sobre a internet, então fica ligadinho, hein? Toda sexta-feira, 9h15 da noite na TV Brasil, procura aí na tua net, na tua Sky, na tua televisão normal, demorou, dá o teu jeito, 9h15 da noite de TV Brasil, Viralizando, tô esperando vocês, hein, conta com a sua audiência.